Abertura Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Deus Mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim Eu sei Seus pensamentos são mais altos que os meus Seu caminho é melhor do que o meu Sua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim Mesmo que eu não entenda o seu caminho Eu confio E Deus Por que sou tão pequenino assim? Vou ficar quietinho aqui no seu carro Esperando o tempo Certo de tudo Certo de tudo Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu sei Eu sei Mesmo Mesmo sem entender Joga Joga Mesmo sem entender Eu sei Mesmo sem entender